Olá galera, tudo bem com você? Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal. Pra você que não é inscrito aí, já se inscreva. Beleza? Galera, a banca de cliente aí já bateu aqui os 108 mil só na alavancagem aqui de banca, tá? Lembrando aí pra você que tá com dinheiro na banca aí e tá quebrando sua banca e quer alavancar sua banca aí de forma garantida tá alavancando aí sua banca, galera, de graça pra gente tá dividindo o lucro aí, tá? Então se você tiver interesse em alavancar sua banca só você me chamar aí, beleza? No WhatsApp que a gente vai tá alavancando sua banca aí meu WhatsApp tá na descrição do vídeo meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo só vocês me chamar lá pra gente alavancar a sua banca aí aí, beleza? Só vocês me chamar aí Então galera, aqui a gente não faz entradas em futebol todo mundo sabe que futebol aí tem zebra a gente faz entradas aí só em apostas aí 100% aí garantida que são de outros esportes aí tá? Então, red aqui, papai você esquece de red porque a parada aqui é top beleza? Então se você quiser alavancar sua banca aí meu WhatsApp tá na descrição do vídeo já me chama lá que a gente pega sua banca aí e alavanca beleza? Já se inscreva no canal já deixa o seu like aí até a próxima tchau, obrigado fui! Fui!